Pessoal, aconteceu ontem, eu anunciei que eu ia fechar o canal e tal, mas aí o meu pai veio e apagou o vídeo Por uns motivos aí Então eu tô passando de novo pra falar pra vocês, o computador tá à venda Eu até me surpreendi porque teve um rapaz que clicou lá e clicou em comprar e entrou em contato comigo Me deu a maior certeza, mas depois no final do negócio ele desistiu Mas, tá bom É, botei aí pra vocês, aí frete grátis, molequeado Quem que dá frete grátis num PC de R$ 1.800, que vocês sabem, vocês conhecem O mouse tá aí, top também, não se esqueçam É, até eu tava, realmente eu estava jogando agora há pouco É, mas nada muito coisa Também tô pra dar um tchau pra conta, né O pessoal hoje falou bastante comigo e tal Vocês dão uma olhadinha na conta, como que ela tá e tudo mais Status aqui, ó Pegar missões partidas Copy Vp Se você quiser dar um pause aí, ó, bota em Full HD pra vocês dão uma olhadinha Tem aqui um negócio de GP gasto, tem ou não, né? Acho que não tem É, GP acumulado só Se você pegar, você dá uns R$ 3 milhões Bom, tudo liberado, como vocês sabem, vocês me conhecem Inventário Tá aí, comprei por um dia mesmo essa porra Ó Cara, eu não sei porque que eu tenho 106 disso Isso aqui, mas eu tenho Não sei porque que eu tenho isso Luvas, todas elas Acho que só não tem cara, até hoje não tem a luva protetora cara, é a luva básica do jogo Não tenho ela Vocês podem estar vendo aqui, ó Bom, eu tô com VIP, mas não tem Super VIP mais Tenho um mês de VIP normal E skins todos por um mês ainda Conta das patentes que eu pei E tô me dando um tchau, um adeus Pra essa conta aqui, foi muito top aí no cenário do Warface Muito... Muito... Muitas coisas aconteceram Muita gente, muita gente boa Que eu conheci Né, além de vocês Então galera, aqui embaixo na descrição desse vídeo Vocês sabem, tem um link lá pra vocês estar comprando o meu PC Que ó, é top Se vocês quiserem também, vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo Pra vocês estar conversando comigo Pra vocês estar falando o que vocês quiserem Né É, mas realmente Pra mim Acabou Foi legal pra caramba Às vezes Eu volto Não é isso aí, molecado Vocês foram foda pra caralho Valeu